Querida Falciane, vê se me esquece Não paga minhas contas, então vai desaparece Cuidar da sua vida, que da minha cuido eu Invejosa, recalcável, aceita que tu perdeu Vai tomar, vai tomar Vai tomar no corpo a eu Vai tomar, vai tomar Aceita que tu perdeu Vai tomar, vai tomar Vai tomar no corpo a eu Vai tomar, vai tomar Aceita que tu perdeu Tu-pé-tu-pé-tu-pé-tu-pé-eu Bebê, se toma simão Qual e xパ da minha vida? Sai fora, se orienta à sua queinga, rapariga Se teu bó já não te quer E aí o problema é seu Para de encher meu saco e aceita que perdeu Vai tomar, vai tomar Vai tomar no corpo a eu Vai tomar, vai tomar, aceita que tu perdeu Não sou bola de chiclete pra andar na sua boca Sai da minha aba, seu emprequeira louca No meu bonde não entra vaga, não tem pra você Quem mandou me invejar, agora vai se foder Vai tomar, vai tomar, vai tomar no corpo a eu Vai tomar, vai tomar, aceita que tu perdeu Vai tomar, vai tomar, vai tomar no corpo a eu Vai tomar, vai tomar, aceita que tu perdeu Vai tomar, vai tomar, vai tomar no corpo a eu Vai tomar, vai tomar, aceita que tu perdeu Vai tomar, vai tomar, vai tomar no corpo a eu Vai tomar, vai tomar, aceita que tu perdeu Tu perdeu, tu perdeu, tu perdeu Aceita que tu perdeu Aceita que tu perdeu Aceita que tu perdeu É o Cristo Feliz Melvite